É isso aí galera, a próxima matéria é o churrasco dos mulheres Beleza? Dá uma olhadinha aí também, que a gente participou lá com a Águia de Ouro Relembrando aí tantos momentos de felicidade Com a Águia de Ouro aí, Escola de Samba, Claudinho Dogrinhas, meu pai Esse é o churrasco dos mulheres Continuando aí no churrasco dos mulheres É isso aí galera, valeu!